Na próxima segunda-feira, dia 22 de março, nós estaremos comemorando o Dia Mundial da Água. É tempo da humanidade reconhecer a importância da água. Para todas as suas diversas formas de viver sobre o planeta Terra. A busca da água em Marte e em outros planetas demonstra que é um componente fundamental para que se possa estabelecer a ocupação humana em qualquer um desses lugares. Água, terra, ar, fogo, são componentes indispensáveis e que a natureza nos oferece gratuitamente. Ah, senhores, meus extremos. A Terra tem 71% da sua superfície, coberta por água. Mas os oceanos e mares com águas salgadas representam cerca de 97,6% nesse total. É de cerca de 2,4% o total de água bruta que pode ser preparada para ser utilizada para o consumo humano e como base para o processo de produzir mercadorias. Trata-se de uma pequenina quantidade em relação a toda a disponibilidade hídrica da Terra. Os grandes percentuais são de águas localizadas nas calotas polares, em geleiras, em águas subterrâneas. É aí que está a maioria da água, inclusive a água doce. As águas disponíveis para nosso consumo, localizadas em rios, lagos, lagos de águas doces e nos aquíferos livres, que são aqueles que estão na quase superfície do solo. Nós temos os aquíferos livres, esses que alimentam os rios nos períodos das secas, porque o rio no período da seca continua correndo e a água vem desses aquíferos livres, desses afloramentos. E temos o aquífero subterrâneo, os confinados. Esses só afloram eventualmente em alguma área do território. E Verão Preto, por exemplo, tem afloramento do aquífero Guarani, na superfície. Mas não é em todo lugar que isso acontece. Por exemplo, lá na cidade de Lins, a captação de água se dá a 1.450 metros de profundidade no aquífero Guarani. Justamente porque a Petrobras, na década de 60, foi perfurar para encontrar petróleo e achou água, e água termal. Mas a água disponível para consumo é de aproximadamente 0,015. Ou seja, desses 71% de águas que estão na superfície terrestre, apenas 0,015% é de água potável e que pode ser utilizada diretamente. Tem as águas do oceano, mas que precisam ser, é necessário retirar delas a quantidade de sais. Embora sejam usadas águas subterrâneas, elas representam 0,29% do total, nem sempre isso é possível. devido às dificuldades tecnológicas que seu acesso impõe às comunidades subalternizadas. As áreas empobrecidas, por exemplo, não têm tecnologia e nem dinheiro para fazer perfurações mais profundas para a captação de águas subterrâneas. Além disso, as águas subterrâneas são entendidas como reservas para o futuro da humanidade. Caso haja contaminação completa das águas superficiais, nós teremos que recorrer às águas subterrâneas. Da realidade sobre as águas, resulta a ideia de que ela é um bem limitado. Sim, limitado na quantidade, mas muito grave no impacto negativo gerado em suas qualidades. Então, aí, ela se torna limitada. Se o uso torna-se muito grande, sem controle, e se a contaminação das águas passa a ser intensa. Daí, temos a necessidade de promover o planejamento e a gestão para o uso da água. Isso poderá evitar que tenhamos a tragédia do comum. O que é a tragédia dos comuns? É a tragédia de todos os que desejam ter acesso à água e passam a não ter possibilidade de contar com elas por quantidade menor, porque muita gente retira, ou pela qualidade contaminada. O modelo depredador no qual vive a maior parte dos países está conduzindo as águas doces para um nível de esgotamento. Os processos de tratamento para consumo humano são, a cada dia, mais sofisticados, mais caros e mais distantes de uma universalização. No caso brasileiro, temos 35% da nossa população que não tem acesso à água potável tratada. Além disso, temos 100 milhões de habitantes no Brasil sem acesso à rede de afastamento dos esgotos. Só afastar os esgotos, nem tratar. 100 milhões de pessoas no Brasil. Isso significa que o setor de saneamento no Brasil tem uma imensa dívida com nossa população. Por isso, há quem sustente a ideia de que o melhor seria transferir para a iniciativa privada os serviços de saneamento ambiental. Águas, esgotos, de drenagem urbana, que na Constituição Federal é de responsabilidade dos municípios. Mas tem sido frustrante essa experiência dessas práticas efetuadas. Mais de 1.500 municípios dos diversos continentes que tiveram seus serviços privatizados, essas experiências foram mal sucedidas e levaram ao retorno do setor de saneamento para o serviço público. O fundamental é que os serviços públicos sejam eficientes e eficazes. para isso, precisam de administração que objetivem sua universalização com qualidade e responsabilidade. Assim é que a mudança do modelo socioeconômico com reflexos na urbanização e nos serviços públicos para todas as pessoas precisam se sustentar na lógica da distribuição da riqueza e dos territórios. E é por isso mesmo que na semana em que comemoramos a universalização do dia da água, precisamos entender o que a Constituição Federal da nossa República fala a respeito da água e tem como princípio. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Significa que no Brasil não pode haver água privada. Nós gostaríamos mais que a lei de domínio público ela fosse um bem de todos. Segundo, a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Ora, óbvio que aqueles que captam água para produzir mercadoria, como, por exemplo, bebida, água que é um bem público, portanto, não pode ser privatizado, transformam em bebidas e depois nos vendem. Nos vendem essa água. Isso é alguma coisa que não é compatível com aquilo que está estabelecido na própria legislação. Em situação de escassez, o consumo humano, esse é o item 3, a desedentação animal são prioridades, o consumo humano e a desedentação animal. A promoção, como item 4, a promoção deve ser feita para todos os usos, os usos múltiplos. e o item 5, a gestão da água tem que ser feita para o bacia hidrográfico. E o item 6, a gestão é descentralizada, participativa, com participação do poder público, dos usuários e da comunidade. E para que isso tudo seja feito e seja possível, foram criados os instrumentos de gestão para os recursos hídricos. Quais são esses instrumentos de gestão? Primeiro, as bacias hidrográficas têm que ter os seus planos de recursos hídricos. Os Estados, a União tem que ter seus planos de recursos hídricos. Há necessidade de enquadrar os corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água. Ou seja, ela só pode ser concedida para uso quando ela estiver alcançando e atendendo as demandas que são mais preponderantes, que são mais importantes. Por exemplo, pode ser pelo consumo humano. Terceiro, a outorga de direito de uso de recursos hídricos é um componente importante dos seus instrumentos de gestão. Outorga, ou seja, autorização para que as pessoas tenham o direito de captar a água, captar recursos hídricos. quarto, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. É importante plantar cobrança pelos recursos hídricos. Para quem? Para aqueles que consomem água como usuários, para aqueles que usam água para irrigação, para aqueles que usam água para a produção de mercadorias na área industrial, para aqueles que usam água na produção da energia elétrica. Todos esses têm que pagar alguma coisa pelo uso dessa água que é um bem público. Item 5. O sistema de informação sobre recursos hídricos. Precisa haver um sistema de informação sobre recursos hídricos? Como é que se faz o planejamento? Como é que se faz o enquadramento e a outorga? Como é que se implanta a cobrança se nós não temos um sistema de informação que nos diga exatamente o que está sendo feito com as águas no nosso planeta? No nosso país, para que esses componentes das leis brasileiras sejam de fato aplicados, torna-se indispensável que os órgãos de gestão e a participação dos comitês de bacias hidrográficas sejam efetivos. É preciso que os governantes compreendam a importância da gestão de recursos hídricos, das equipes para garantir o bom funcionamento com independência e respeito à Constituição e demais leis. As escolas devem ter professores preparados para transmitir essas informações aos seus alunos que eles levem para componentes das suas famílias. Assim, se estimulará a gestão participativa fundamental para que seja gestada uma nova realidade para a vida no planeta. é importante que nas escolas sejam formados coletivos para a gestão das águas, para a preservação das águas, que esses coletivos troquem informações entre escolas diferentes, para nós pensarmos maneiras de atuar conjunta, coletiva, que a população tome conta do processo. E compreenda que o atual modelo de viver da humanidade precisa ser revisto na direção da socialização, dos bens da natureza, das riquezas produzidas com sustentabilidade ambiental, social e econômica. Pela água e por um país que seja de todas as pessoas, passamos da água um nosso ponto de referência, cuidemos dela, com amor, cuidemos do nosso planeta, cuidemos do planeta Terra. Muito obrigado, amigos, pela atenção e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.